É uma alimentação de qualidade, às vezes a gente recebe uns feedbacks muito legais de pais que tinham uma alimentação monótona em casa e através da variedade dos produtos que são oferecidos na escola, acabaram variando em casa também, porque as próprias crianças trazem essa demanda de frutas que experimentaram, de vegetais que experimentaram e nunca tinham comido em casa. E trazendo também essas boas práticas, os bons hábitos alimentares da escola para dentro de casa. No ano passado, a gente investiu mais de 5 milhões na merenda escolar. Para a cooperativa, para os agricultores, é muito importante esse recurso que eles recebem da merenda escolar. Então a gente tem visto que a prefeitura aqui está auxiliando bastante, então a gente agradece bastante o empenho, tanto do setor da nutrição, da Secretaria da Educação, da prefeita. Tem agricultores que alguns até quase que dependem mais da merenda escolar. São vegetais, são frutas, o arroz, o feijão. Este ano a gente está comprando iogurte também, que a gente vem comprando há 3 anos já, que é o iogurte da nossa agricultura familiar aqui da cidade. A gente compra o bolinho de peixe, a gente também compra arroz orgânico branco e arroz orgânico integral também. Ah, eles adoram o dia do bolinho do peixe, que o que tu viu ali é um correrio, né? Porque eles, por ele, eles comem mais. E a gente também sempre prioriza os alimentos mais saudáveis. A gente prioriza alimentos in natura ou minimamente processados. Os alimentos que a gente encontra mais dentro da agricultura familiar são aqueles que a gente descasca mais e desembala menos, né? Hoje a gente atende mais de 12 mil alunos na rede, que recebem a merenda escolar. Para nós é muito bom, porque a gente compra um alimento de excelente qualidade. E acredito que para o município também, porque a gente acaba fomentando o comércio local e os pequenos agricultores. Então as crianças, desde pequenas, desde a creche ali, já recebendo essa alimentação mais natural, mais saudável, com certeza para eles é muito melhor do que estar só comendo coisa industrializada, pronta, né? Então acho que tudo isso é bem gratificante para a gente. A gente também faz com mais carinho, com mais atenção o que a gente está fazendo, né? Porque a gente gosta de ganhar um elogio e a gente gosta de ver o sorriso deles também, né? De agradecimento.